Música A Câmara Setorial Temática do Empreendedorismo recebeu a presidente do DesenvolveMT, a agência de fomento responsável por incentivar os empreendedores individuais e as micro e pequenas empresas que atuam no mercado matogrossense. O principal assunto da reunião foram os programas e linhas de crédito disponíveis atualmente para esse segmento. Às vezes o difícil não é só tomar o crédito, mas também conseguir apresentar as garantias necessárias para tomar de crédito. A presidente Mairela foi muito didática, foi muito pedagógica aqui conosco, apresentou algumas inovações, por exemplo, a linha das mulheres empreendedoras, a linha para jovens. Então, nós saímos hoje muito satisfeitos com o que nós vimos e queremos aqui, junto com a DesenvolveMT, poder repercutir todo esse trabalho em todo o estado de Mato Grosso para facilitar a vida dos empreendedores. O governo tem atuado muito forte em levar esse recurso dentro da Desenvolve e nós precisamos fazer ele chegar em todos os municípios do estado. Então, esses programas de parceria com outras entidades, com prefeituras, faz com que em cada município tenha um representante que pode atender o empreendedor local para levar o programa de Desenvolve e que ele possa pegar recursos sabendo da existência da agência e dos benefícios que ela oferece. Durante a reunião, foi apresentado o trabalho desenvolvido por dois jovens empreendedores. Eles criaram um software que pode auxiliar os estabelecimentos de ensino a combaterem a invasão escolar e também o desperdício de alimentos. Nós nascemos através de uma competição que foi feita pelo próprio estado de Mato Grosso através da CCTES. Ganhamos essa competição que foi feita aqui em Cuiabá. Depois disso, a gente foi buscar desenvolver melhor, fechar lacunas, deixar cada vez mais redonda essa ideia, de uma maneira que conseguisse aprimorar, de fato, aquilo que a gente tinha como ideia. E agora, nós estamos buscando, de fato, expandir isso, levar essa informação, não só aqui, nesse caso, para a Assembleia Legislativa, Palácio Paiaguás, mas para a população como um todo. Dizendo, a gente quer dizer que, sim, tem algo que possa auxiliar ao pai, ter mais segurança de ter a certeza de que o filho está na escola, ter a certeza de que o filho está dentro de sala de aula e também os recursos estão sendo melhor utilizados dentro daquilo que estão se propondo para a merenda. O princípio é dar oportunidade para que jovens empreendedores que estão desenvolvendo novas startups vinculadas a processos inovadores possam apresentar suas ideias num canal democrático, que é a reunião da CST. Esses jovens nos procuraram na reunião passada, quiseram expor a sua ideia e nós achamos que eram merecedores, em função não só da premiação que já receberam pelo projeto, mas também pela iniciativa. Hoje, colocar um jovem como empreendedor, principalmente nessa área de startup, nessa área de inovação, encontrar jovens com esse perfil é muito difícil. Então, quando a gente encontra, a gente tem que valorizar, tem que trazer para perto e também criar mecanismos dentro da própria Assembleia Legislativa para apoiar essas iniciativas.